Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Prenderam o Heraldo CF de 30 anos, Vulgo Dinho O elemento foi preso após cometer um assalto em frente ao cinema que fica bem no centro da cidade Três adolescentes conversavam em frente ao cinema Quando dois elementos chegaram e armados com uma faca Roubaram o celular de uma das pessoas que estavam ali na frente Como mostram as imagens da câmera de segurança Praticaram o assalto, levaram um celular A polícia rápido saiu em captura e prenderam o Dinho Nas proximidades do bairro Jardim Florestal E com ele foi encontrado um celular da vítima Uma pedra de oxi e a motocicleta utilizada no roubo Dinho confessou o crime e entregou o seu comparsa Que até o momento continua foragido O suspeito foi encaminhado até a delegacia Para os procedimentos cabíveis Infelizmente a população aqui não pode mais andar com o celular na mão Não pode tirar o celular do bolso Porque eles estão em todos os lugares Ninguém conversa mais em frente de casa no final de tarde Como era de costume aqui na cidade de Itacoatiara Perdeu a paz A cidade agora pede que as autoridades comecem a tomar providências A violência está tomando de conta, Luiz Eu volto contigo para o estúdio Obrigado aí, William E olha só, tem muitos amigos em Itacoatiara Que falam mesmo desse perigo que é hoje Ficar conversando em frente de casa Principalmente com o celular, né? Porque está um terror ali E olha só, em Mana Capuruna é diferente não, minha gente O mototaxista levou uma facada no pescoço durante um assalto Quem conta essa história aí é o Sósteni Júnior Diretamente da terra da Ciranda O mototaxista teve o celular e o veículo roubado E foi esfaqueado no pescoço e peito Por um homem que contou ainda com a ajuda de uma mulher A vítima disse a reportagem que pegou o casal Que ainda não foi preso Próximo ao hospital de Mana Capuru Na avenida Boulevard Pedro Hatz Que pediu para levá-los ao bairro São João do Miriti Ao entrar no bairro O casal anunciou o assalto E desferiu as facadas no mototaxista Esse homem, que não quis se identificar Passava pelo local E foi quem socorreu o mototaxista Para o hospital Estava indo para casa Quando eu acabei de passar a riladeira Eu topei ele já vindo e saindo De onde tinha sido assaltado Com a mão no pescoço Pedindo ajuda Então eu deixei minha esposa e minha filha Na casa do colega meu que era lá próximo E já voltei de fosse ele Aí ele veio dizendo de lá pra cá Que era um casal Levaram a moto dele Uma Star 160 Preta Na realidade eu vi o pessoal Mas ninguém adivinha Então aí Eu vi o pessoal lá Saindo na moto dele Mas ninguém adivinha E eles vieram embora O caso foi registrado Na delegacia interativa De Manacapuru E até o presente momento Ninguém foi preso Eu volto com você Aí no estúdio Para aí pra mim Gisele Volta essa imagem do Sostenes aqui Não sei se o Sostenes está solteiro Né? Mas ele Sabe Não tem aquela do Do Paulo Ricardo O Leão conhece Aquele O meu olho é 43 Aquele assim E aí o de lado já saindo Rapaz Olha só aí Pô Aí o Gisele Também acabou com o cara Olha a boca do cara Gisele Aí tu avacaleou com o camarada Sostenes Bom trabalho aí pra você Sempre atendendo as opções Calma O Leão quase caiu aqui Ficou encantado Com o olhar do Sostenes aqui E olha só minha gente Você conhece A situação de mocego Mocego é um bicho Que todo mundo tem medo Mas esse mocego aqui Meu amigo Morreu lá em Labra O homem né Ele Ele era executado Ele foi executado E era conhecido como mocego Ele foi morto lá no bairro Pantanal No município de Labra É minha gente Não tá fácil não Não é a primeira ocorrência Que a gente recebe de Labra não Tem muita coisa acontecendo Lá no interior do Amazonas Lá em Labra E quem conta essa história aí É a Meixa Piama Mãe de Multidões Na tela do Namira Era por volta de 10 horas da noite Desta quarta-feira Quando os policiais do 4º Batalhão Da Polícia Militar Do município de Labra Que fica a 852 quilômetros distantes Aqui da capital Receberam uma denúncia De que um homem Havia sido executado Na rua Eduardo Maia No bairro do Pantanal Os policiais imediatamente Se deslocaram até o local E chegando lá Eles constataram Que o homem havia sido assassinado Com três tiros pelo corpo Ele foi identificado Como Feliciano Matias De 36 anos Mais conhecido ali naquela área Como morcego Segundo informações De algumas testemunhas Ali que presenciaram Esse crime Três homens teriam chego Ali no local Disparado contra a vítima Que estava dentro Da residência dela Em seguida Esse trio conseguiu fugir Sem ser identificado Os policiais do 4º Batalhão Ainda chegaram a fazer buscas Ali no bairro do Pantanal E em um determinado momento Eles se depararam Com os autores do crime Que ainda chegaram a disparar Vários tiros Contra a guarnição Os policiais ainda encontraram Uma arma que foi abandonada Por esses suspeitos De terem executado Esse homem Identificado como Feliciano Mais conhecido como morcego O corpo dele foi encaminhado Para o IML Do município de Lábrea E o caso já está sendo Investigado pela delegacia Eu volto com você aí no estúdio Minha gente Está difícil Está difícil agora Porque até no interior do Amazonas A criminalidade está grande Então um povo que é pacato Um povo que é humilde Acaba tendo que conviver Na mão dessa bandidagem E olha só Um corpo foi encontrado Em estado de decomposição No ramal do Ipiranga Quem conta essa situação É também A mãe de multidões Meia e Chapiama Na tela do Namira Esse corpo foi encontrado Na tarde desta quarta-feira No ramal do Ipiranga No bairro Jorge Teixeira Na zona leste da capital Já estava em estado avançado De decomposição Segundo a polícia Esse corpo pode ser Do adolescente Pedro Lucas De 17 anos Mais conhecido como Pedrinho Que estava desaparecido Há mais ou menos Uma semana Segundo informações De uma amiga Dos familiares do adolescente Ele teria sido morto Brutalmente Por traficantes Da comunidade Fazendinha Do bairro Cidade de Deus Na zona norte da capital A motivação desse crime Seria porque teria sumido Uma quantia no valor De 100 reais Dessa boca de fumo E os traficantes Ali do local Acharam Que quem teria pego Esse valor Seria o Pedrinho Desde então Ele estaria jurado De morte Por esses traficantes Ela não soube informar Se o Pedrinho Estaria vendendo Entorpecentes Mas ela acredita Que ele já estaria Começando a se envolver Com coisas erradas A irmã do Pedrinho Chegou a ser comunicada Um dia após o desaparecimento dele De que ele teria sido morto A pauladas E que o corpo dele Estaria ali no Jardim Botânico No Cidade de Deus Mas os familiares Chegaram a fazer buscas Ali no Jardim Botânico E ninguém encontrou O corpo do Pedrinho O corpo foi encaminhado Para o setor de antropologia Do departamento De perícia técnico-científica Onde vai passar Por exames De DNA O resultado Deve sair Em até 30 dias O pai do adolescente Chegou a ir No Instituto Médico Legal E reconheceu As roupas Em que o filho usava No dia em que ele desapareceu A delegacia de homicídios Já está investigando Esse caso Eu volto com você Aí no estúdio A situação, gente Olha só Um pai tendo que ir Reconhecer o corpo E infelizmente Perceber que é o próprio filho Que foi morto Dessa forma E olha só A polícia prendeu Na manhã Desta última quarta-feira Um homem que estuprou Uma mulher Após invadir a casa dela Ao chegar no local De fato A vítima estava Com ferimentos no braço Causado por faca E estava em estado De choque E ainda informou Que reconheceu O indivíduo Que era o seu próprio Cunhado Que se trata De Jefferson de Freitas Goldinho De 31 anos O mesmo Já possui passagens Por estupro Ao fazer diligência Na casa do acusado Logo ao chegar No local O infrator E empreendeu fuga E dentro do seu quarto Pegou uma faca E fez a sua esposa De refém Durante alguns minutos Os policiais Rapidamente iniciaram Uma negociação Onde o mesmo Se rendeu E agora Está atrás Das grades Porque foi dada A voz de prisão Para este animal Para este monstro E eu espero Que ele não seja Mais um Dos cavalos Que comparecem À justiça E são soltos Porque olha só Um marginal desse Que chega Invade a casa da cunhada Estupra a cunhada E depois Chega em casa Sabendo que a polícia Está ali fazendo o ser E ameaça A própria esposa Minha gente A própria esposa Isso não é gente não Isso não é gente não Agora se ele aponta a faca Para o pescoço dele Como ele está fazendo isso aí Eu falo o seguinte Meu amigo Pode ir Tu quer ir? É uma escolha sua Tu quer ir? Pode ir meu amigo Vai embora Agora Ameaçar pessoas Do próprio convívio Estuprar a cunhada Depois ameaçar de morte A própria mulher Não tem o menor cabimento E olha só Infelizmente Eu tenho que me despedir De vocês Se dependesse de mim Eu ficava o dia todo Aqui na tela Colocava o olho Dado ali E ficava aqui Mas vocês iam joar Da minha cara rápida Até porque meu amigo Olha só Ninguém merece Ver essa orelha gigante O dia todo Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Um beijo Um abraço Zona Norte Zona Leste Zona Oeste Pra todo mundo Pra você no Facebook Que me acompanhou Amanhã tem o último programa Desta semana Então encontro marcado Amanhã às 10 e 15 Aqui comigo na tela Na nossa nova TV em tempo Agora eu vou falar Com a Marcella Asmar Ela Que está hoje De vinho Gente boa De vinho Olha só Tô de vinho Estão dizendo que eu tava Igual a Meia e Chapiama Viu Luiz Tá igual a Meia e Chapiama Eu sei que vocês têm uma São muito parecidas Quase irmãs Iguais Igual que nem Minha amiga Obrigado Um beijo Bom programa Tchau 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 Tchau